A viagem do presidente para a China foi marcada por uma série de mensagens relativas à política externa do presidente Lula. Aí nos discursos, nas falas, nas agendas, o Lula deu mostra que vai manter aí essa aposta com o chamado Sul Global, a parceria com o Sul Global, e fez críticas aos Estados Unidos, a imprensa americana já falou a respeito, criticou o próprio Lula, porque o Lula chegou à China, aí deu entrevista, disse que os Estados Unidos talvez até tenham a responsabilidade sobre a guerra na Ucrânia, e tudo isso que você já sabe. Ele começou a série de viagens, é disso que a gente vai falar aqui, Argentina, depois foi para os Estados Unidos, depois foi para a China. Agora o destino é a Europa, primeiro Portugal e depois Espanha. Lá em Portugal existem algumas manifestações já sobre a ida do Lula a Portugal. Tem gente lá que não está querendo nada do Lula por lá. Por exemplo, o Partido Português de Iniciativa Liberal, o líder do partido, o deputado Rui Rocha, defendeu que o parlamento do país não pode receber um alinhado do Putin, como o Lula, que vai estar por lá. O Itamaraty anunciou com o presidente Lula, ele vai fazer essa viagem a Portugal de 21 a 25 de abril, e do dia 24 de abril ele participa da entrega do Prêmio Camões ao cantor e compositor Chico Buarque, em seguida o petista vai a Madrid na Espanha, que vai ficar de 25 e 26 por lá. A fala do presidente Lula e também as viagens tem repercutido, como eu falei, o próprio presidente Bolsonaro criticou, disse que nesse momento aí o Lula não está falando coisa com coisa, certo? Vamos lá, eu quero ouvir de vocês, a gente vai... Se vocês podem abordar até os temas aí das falas do Lula, mas no entanto, a gente sempre critica muito essas viagens, ele vai numa viagem para premiar cantor brasileiro em Portugal, e aí a gente sempre faz críticas a viagens internacionais, seja de prefeito, de governador e de presidente. Com o objetivo, claro, de trazer investimento para o país, a gente sempre vai apoiar, mas a gente tem objetivos, como a gente diz aqui, sempre tem coisas que não dá para apoiar. Eu vou começar com a Pamela Bussolini. Então, Paulo, ele não para de viajar, né? E o pior, realmente tem falado besteiras, né? Inclusive, já é notícia que gerou um grande mal-estar, né? Com o Washington aí, as falas do Lula durante a viagem à China. Agora, é justamente esse ponto que eu ia abordar, né? Se a gente critica ou aponta, né? Cobra vantagens em viagens do prefeito, do governador. Então, também, o Lula tem que trazer esses pontos positivos de suas viagens para nós. Realmente, ir a Portugal, ainda mais com tantos protestos e posicionamentos contra a ida dele para lá e vai para Portugal, depois vai para não sei aonde. Então, não para de viajar. Enquanto isso, o Brasil pega fogo, né? Rio Grande do Norte naquela situação terrível. O que me chama a atenção, Stead, ele dizendo que, ah, anunciando mais invasões, né? É Carnaval Vermelho, abril vermelho, agora, ah, mais invasões de terra. E o cara me vai viajar junto com ele, né? Quer dizer, continua aí passando um pano para esse tipo de coisa que é absurda, né? Esse terror que está sendo colocado no campo. E ele está muito preocupado e muito ocupado com suas viagens, né? E isso não é de hoje do Lula. Lá nos mandatos dele anteriores, tinha até aquela piada. Olha o Lula indo, olha o Lula vindo. E agora, pelo jeito, está do mesmo jeito. Enquanto aqui, também tem ministro dele dizendo que vai viajar. O Juscelino diz que vai para Las Vegas. Então, assim, o cara que gosta de ir para o leilão de cavalo e não sei o quê, asfaltar a fazenda, agora vai para Las Vegas. Vamos aguardar. Acho que vai ter mais novidades aí para a gente comentar aqui no programa. Igor, eu quero te ouvir sobre essas viagens do presidente Lula. Tá, eu faço minhas palavras... Bem, vou começar falando que o Lula está recuperando o tempo perdido. O Brasil era párea internacional até... Ah, ficava mais barato ser párea. Ele está recuperando o tempo perdido. Ficava mais barato. Ele está recuperando o tempo perdido porque o Brasil era párea, assumido pelo próprio ministro das Relações Exteriores, o Bolsonaro, né? Ele preferia ser párea. Então, tem que recuperar porque o Brasil não é... O mundo não só tem Brasil. Ele faz parte, né? Faz parte do sistema. Segundo, o que ele está fazendo da China, nenhum outro presidente trouxe. De investimento, de geração de emprego que é o foco dele. 50 bilhões é o tratado de negócios. Nós temos aqui no Paraná, não sei se você leu a agência do Estado, a China comprou propaganda, comprou empresas, indústrias paranenses, mas não está gerando empregos novos. E isso que o Lula quer. Então, ao invés de investir, comprar coisa pronta, que você venha, invista e crie, induza para gerar emprego, que é o que está faltando. Bem, o Brasil, não sei se você sabe, descobriu Portugal. E o prêmio Camões, para quem não quer saber, é o maior prêmio da língua portuguesa. Que não é só o Brasil e Portugal, tem vários países na Europa que falam português. Então, desses todos os grupos de países que falam português, o maior prêmio cultural chama-se Camões. Ele está indo lá. Ele não está indo lá para fazer bobagem. Não, ele está lá para a entrega do prêmio. Segunda coisa, lá em Portugal, assim como em boa parte da Europa, tem extrema direita. Ele vai receber para a língua portuguesa? Doido tem em qualquer lugar. Vamos dar para ele pela língua, pela cultura. Não, é o prêmio. É o prêmio do Chico do Arco. Ah, para o Chico. Ele está lá assistindo. O Chico, o Chico, o Chico, ele está indo ver, assistindo a premiação do Chico do Arco. Ele não tem nada a ver com o prêmio. Não, se ele fosse o premiado, tudo bem. Não, mas ele foi várias vezes premiado, por causa dos livros dele. Não, mas dessa vez não é. As canções dele que falam de... Você está falando do Chico. Você está falando de mundo do Chico. Sim, está falando do Chico, estou dizendo. Ele está indo lá para o Estijão Brasileiro, na entrega do prêmio, o maior prêmio da cultura brasileira. Mas se não puder isso, vai fazer o quê? Ah, mas isso é mais importante, por exemplo... Vão andar de trem super rápido no Japão? Isso é mais importante, por exemplo, que a escolha do novo ministro do STF. De repente ele se encontra com isso lá. Isso é mais importante, por exemplo, que a aprovação do novo arcabouço fiscal, porque o Lula vai ficar de 21 a 26 na Europa. Vai perder uma semana. E toda vez que ele está fora, as coisas travam aqui, como se travou o arcabouço fiscal por conta da viagem. Deixa eu ler, eu acho que dá uma resumida boa no que eu penso, o que o Walter escreveu, eu até mandei para você. Ele dirigiu, você é você. O Lula vai viajar para fazer negócios para o Brasil, e não para comer pastel sentado na calçada como o... Ele falou, um bozo palhaço. Ele é gestor, diferente do bozo, que chegava às 9 horas para trabalhar e ia embora às 16 horas, com duas horas de almoço. É só ver a agenda. Puro despeito. Concordo, assina embaixo. Eu discordo, porque o Bolsonaro sempre estava ouvindo o povo, sempre estava junto com o povo, então essas quatro que ele saía, você via ele viajando, mas pelo Brasil, não para fora, né? Então tem esse detalhe. Não, lá em Brasília não parecia para trabalhar. E fica muito mais barato comer pastel e hambúrguer. Ele leva 40 pessoas numa comitiva gigantesca para gastar dinheiro. Ele fica em uma palácia alforada. Vamos lá, Angelo, vamos lá. Fernando Pão, você tem dois minutos para falar do... A gente tinha o Viajando Henrique Cardoso, depois a gente, né? Era uma sátira bastante contundente contra as viagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e agora me parece que isso é natural. Político gosta de viajar, né? Dinheiro público é o que paga essas viagens e aí fica tudo muito fácil. Quando se traz alguma coisa, legal. Mas agora, quando viaja por viagem, aí me parece que a gente está batendo no fundo do saleiro, sabe? Aquele quadro na praça, bate no fundo do saleiro. Fernando Pão, dois minutos. Paulo Caetano, a esquerda adora um turismo. O turismo chinês, turismo cubano, o turismo para Portugal. Você se lembra quando o Lula, no início do século, era presidente? Lembra que mandaram um contêiner cheio de euros e desapareceu e depois levou um ex-presidente de Portugal para a cadeia? Veja só, Paulo Caetano. Eu me pergunto, o Lula está ganhando quanto de diária? Mil euros ou mil dólares por dia para ir para lá? O Bozo, que o João falou, achava o dinheiro dele, das diárias dele, aqui no Brasil. O Lula quer levar a nossa riqueza. O Lula quer que o Brasil fique dependente da China. A China está iniciando o fim de um ciclo econômico, Paulo Caetano, que os ouvintes podem muito bem ouvir. Nós precisamos de emprego aqui no Brasil, não emprego na China. O que o Lula está fazendo é incentivando os produtos chineses que chegam aqui mais barato e levam o brasileiro para o olho da rua. As indústrias se fecharam no Brasil e está na hora de voltar, então o Lula tem que pensar no desenvolvimento econômico do Brasil, mas não no desenvolvimento econômico da China. A China que vai plantar papo. Paulo Caetano. Vamos lá. Agnaldo Vieira, quero te ouvir sobre essas questões de viagens de políticos. Nesse caso, o atual presidente, o Lula, mal chegou de uma viagem, já está em outra. O Ângelo aqui, enquanto o Tupan falava, disse, ó, você não pode comparar uma viagem do cara que vai ver chafariz, vai andar de trem bala, vai ver o trenzinho na Colômbia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, com a viagem do presidente Lula. No entanto, essa é uma viagem, a princípio, para prestigiar um artista brasileiro. E quem não mora no Brasil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Mora no Brasil e tem casa em Paris. Agnaldo Vieira. A gente chamava de Aero Lula. Aero Lula. Importantíssimo a ida à China. Isso é fantástico, porque a China vai se tornar, com certeza, o país economicamente mais forte. E a China quer se expandir, seja lá em todos os setores, principalmente na parte automobilística. Então, esse caso de você trazer empresas realmente para cá, se instalar aqui, com aval do governo chinês, é fantástico. Agora, pelo que eu ouvi, e a Pamela refletiu aí, que a viagem a Portugal é somente para ver, prestigiar, é um custo desnecessário. Aí tem que apanhar na bunda, porque se você vai a Portugal e aí você vai se encontrar com o presidente, você vai à França, aí tudo bem. Nesse intervalo tem a homenagem ao artista, aí é uma forma realmente de prestigiar bacana. Mas somente para isso, olha o custo, olha as diárias que se tem com isso, deslocamento do próprio avião presidencial. Então, aí tem que parar. E aí tem que ter essa oposição forte que a gente cobrava lá atrás, após a perda da eleição pelo grupo, do Bolsonaro, vamos assim dizer. É para essas coisas. A viagem à China, fantástica. Agora, uma viagem dessa, então aí tem que ter imprensa e também os opositores cobrando, fazendo uma oposição inteligente para que isso não se repita. E você tem que ser a primeira para já fazer todo esse estardalhaço, porque você evita que vire uma festa durante os quatro anos.